Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, sou o pastor Pablo Queiroz, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e desejar sempre toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. E hoje nós vamos tratar do tema Negócios entre irmãos. Vamos falar um pouco, debater sobre esse assunto e para participar do Antenados de hoje, eu convido ele que é pastor do Projeto Vida Nova em Jardim Metrópolis, em São João de Meriti, é formado no Seminário Teológico Vida Nova, pastor Luciano Serra, seja bem-vindo meu amigo pastor Luciano. Obrigado pastor Pablo, Deus abençoe você que está nos assistindo, tenho certeza que esse programa que nós vamos tratar aqui vai agregar valor, vai te abençoar. Ele também que é pastor da Assembleia de Deus, tradutor do idioma inglês, conferencista, articulista e oficial da Marinha, pastor Paulo Ferreira, seja bem-vindo ao Antenados, pastor Paulo. Obrigado pastor Pablo, com certeza a abordagem que nós faremos aqui sobre este assunto tão específico vai acrescentar mais conhecimento e mais graça àqueles que nos assistem, que Deus abençoe a todos. Ele também que é pastor do Projeto Vida Nova em Nilópolis e também psicólogo clínico, pastor Sérgio Filho, seja bem-vindo pastor Sérgio. Valeu pastor Pablo, estou aí, obrigado pela oportunidade, espero poder contribuir, cooperar aqui com os irmãos e com aqueles que nos estiverem assistindo aqui, tá bom? E ele também que é ouro da casa, ele é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, meu amigo pastor Rafael Soares. É, pastor, como vai? Sempre bom estar aqui, sempre com temas interessantes, tema duro hoje falar sobre relacionamento comercial entre irmãos, né? Vou aprender muito sobre isso, espero contribuir para a glória de Deus aí para o amado que está nos assistindo. Maravilha, então vamos lá, vamos, deixa eu ler a abordagem de hoje para a gente começar a debater sobre esse assunto. Ter o seu próprio negócio, além de ser o sonho de muitos, é um grande desafio em meio à crise. Alguns na luta para conquistar e trabalhar com aquilo que ama, unem seu sonho, seus projetos a grandes amigos e até irmãos da fé. Mas será que compartilhar essa ideia e planejar, estruturar um negócio com o irmão, o irmão em Cristo, é aconselhável ou não existe problema nisso? Começar a falar sobre isso porque aqui a gente trabalha com, sempre para tentar ajudar os santos, né? Mas será que a gente chamar os santos para poder trabalhar com a gente, que deveria ser o ideal, porque já que a pessoa tem característica de um cristão, tem caráter cristão, provavelmente deve ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa que pratica o bem, que é respeitosa. Então, o ideal seria os santos, mas a gente sabe que nem todos os filhos de Abraão são descendentes de Abraão. Então, pode ser que no meio da nossa igreja tenha pessoas ali que são joio, de repente você contrata um joio e dá problema, e aí você acha que isso é saudável, acha que pode causar algum problema para a igreja? Porque, por exemplo, às vezes você contrata uma pessoa, um irmão lá da igreja, e dá problema, aí você leva para o pastor, aí de repente aquilo pode gerar até um constrangimento na igreja, e espalhar aquela notícia, porque eu já vi isso, o irmão chegou já para mim e falou, olha, fiz sociedade com o irmão aqui da igreja, mas vi que ele não é honesto e tal, aí no dia da consagração dele, a pessoa falou, pô, vigia com esse irmão aí e tal, mas foi uma resposta subjetiva dele, né? O que vocês acham? Será que a gente deve dar prioridade para um irmão, para indicar um irmão para um trabalho, ou devemos vigiar com isso? Queria ouvir de vocês aí sobre esse assunto. Pastor Paulo Ferreira, o que você acha? Tem algum irmão lá na sua igreja que procura um trabalho, você tem uma empresa, você contrataria? O que você faria? Quais são os critérios que você utilizaria para contratar um irmão para a sua empresa? Pastor Pablo, eu penso que a primeira providência que o crente deve ter quando entra em negócios é sair, tirar a igreja do circuito. A igreja não pode fazer parte de negócios particulares. A partir daí, eu vejo com muito bons olhos a união, o ajuste entre crentes. Até imaginando aquele versículo onde Paulo diz que nós não devemos nos unir a julgo desigual, eu penso que o cristão verdadeiro tem toda a possibilidade de ser bem-sucedido se ele se associar a outro irmão. Muito boa a colocação. É interessante que ele falou não associar a igreja, né? Porque até Mateus 18 fala sobre isso, né? Se tem um problema com o irmão, vá até ele, resolva. Só que às vezes a pessoa tem um problema com o irmão, quer trazer logo para o pastor. E aí sobrecarrega o pastor com problemas, às vezes, descartáveis, que a própria pessoa pode resolver, não é verdade? Bom, a igreja, a bem beleza, e os membros da igreja são gente, né? Como nós, que somos, nós estamos na direção que é o caminho certo, que é a da salvação da vida eterna, mas ali são pessoas dotadas de falhas. Mas pelo menos nós temos um norte. E isso é importante, é interessante. O pastor com muita sabedoria falou isso, olha só, destitua a igreja de seu ponto de equilíbrio entre relacionamento comercial. Qualquer relacionamento que tenha entre empresários ou prestadores de serviço ou entre irmãos que querem montar um novo negócio, tem que ser celebrado entre eles. E isso é um bom passo, né? Ou seja, a igreja não tem parte nisso, porque senão a conta vai bater no colo do pastor, mais uma conta para o pastor? Por favor, né, irmãos? Isso é muito comum, né? Algumas recomendações, eu tenho negócios e... E algumas coisas eu aprendi com isso, na minha antiga igreja eu ministrava sobre negócios à luz da escritura. Que primeiro, tudo que você for celebrar com o irmão, celebra o documental. Já que, e geralmente quando você escuta algo assim, olha, você não confia em mim, meu irmão corre, mas corre muito. Porque a relação de confiança pode ser documentada. O documento não é a ausência de confiança. O documento é alguma coisa que está sendo celebrada e escrita, senão você se casa verbalmente. Não tem documento, não tem testemunha. Então você tem que documentar tudo o que está sendo feito. E no primeiro dúvida que você tiver em relação a isso, você consulte os documentos. Outra coisa também importante, que eu acho, e eu aplico na minha vida, eu estava falando aqui em off, eu até falei de algumas experiências não desagradáveis, mas, por exemplo, quando eu vou fazer alguma obra, alguma coisa, eu procuro ser prestador de serviço da nossa igreja, do nosso grupo. Porque assim nós podemos crescer juntos. Agora, irmão, se você for trabalhar para alguém, se você for buscar o emprego em alguma empresa de um irmão em Cristo, ou que seja da sua igreja, ou de qualquer outra igreja, eu recomendo que você cumpra o que está escrito na palavra de Deus, que você tem que servir ao seu patrão como serve a Deus. E isso, infelizmente, não é uma realidade. Não é. As pessoas se tornam exigentes, ainda chegam na hora de exigir, celebram aquela paz do Senhor, naquele intuito de gerar cobrança, condenação, e por aí vai. Então, por favor, sirva ao seu patrão como se servisse a Deus. Boa. E aí, pastor Luciano, então, assim, de repente tem um empresário agora, cristão que está nos ouvindo, qual seria o prós e o contra? O que ele deve analisar? Qual o prejuízo que ele pode ter? Qual o benefício que ele pode ter? Qual a orientação que a gente pode dar para uma pessoa, um irmão em Cristo, que quer contratar um membro da igreja para ajudar? A intenção é sempre essa, né? Poder ajudar. Qual é o prós e o contra? Então, eu entendo que a questão do pós... O pós, você vai estar lidando com uma pessoa que, teoricamente, professa a mesma fé que você e tem o mesmo princípio de caráter. O contra é você correr o risco de, na iminência daquela pessoa, não cumprir o que foi acordado, que foi estabelecido ali naquela relação comercial, e você for tratar com ela comercialmente, como alguém que está contratando um serviço, e aquela pessoa não entender dessa forma e você perder, muitas vezes, a comunhão, perder o irmão. Então, eu costumo dizer o seguinte, você vai contratar alguém para trabalhar para você, independente da pessoa ser cristão ou não, você tem que olhar a questão do profissionalismo. Se aquela pessoa tem capacidade profissional para atender a sua necessidade, qual que você está contratando. Então, eu sempre ensino isso para a igreja. Quer ajudar? Você tenta ajudar de outra forma, abençoando, dando suporte, não contratando essa pessoa profissionalmente, só porque você vai ajudar e você acaba se prejudicando. Hein, pastor Sérgio? Porque, às vezes, de repente, tem um macumbeiro lá que o cara é um excelente profissional, e o cristão não é tanto. Será que a gente deve dar prioridade ao irmão na fé, só porque é da mesma fé? Ou, às vezes, é o profissionalismo. A empresa é tua, você quer trabalhar de forma social, você quer trazer lucro para a sua empresa. Será que a gente deve pensar nisso, analisar a fé, mais do que o profissionalismo, para poder beneficiar alguém? Pastor Pablo, eu acredito que a gente... Eu parto sempre do princípio da comunidade de fé. E, considerando que a comunidade de fé, que é a igreja local, onde eu estou localizado lá, existem irmãos de diversos níveis de maturidade. Essa é a realidade. Então, eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso caminhar com essa igreja. Eu concordo com o pastor Paulo, mas eu tenho um outro ponto de vista com relação à igreja. No fim das contas, a igreja sempre participa. O pastor acaba apagando incêndios, sabe? Porque a gente... O que é sentido isso? A gente até tenta separar. Na verdade, o que a gente separa é a igreja organização. Aquela igreja, vamos chamar-se CNPJ, a igreja organizada. Mas a igreja, o organismo, não tem como separar. Ali há relações, há choques, há afetos. O tempo inteiro. Então, você tem um... Você contrata o empregado, o irmão. Você quer ajudar ele. Você quer abençoar ele. Abrir uma porta. Aí, daqui a pouco, você faz o que o pastor falou aqui. Olha, querido, você não está andando bem. Eu vou ter que te mandar embora. O irmão vai estar lá no culto de domingo de cara feia. E, às vezes, são do mesmo ministério. E o pastor, o que está acontecendo? E vai parar no gabinete. Então, chegou na igreja. Na prática da existência da igreja, eu considero o seguinte. O pastor Luciano falou aqui pertinente. Porém, o que eu iria observar, pastor Pablo, é com relação à maturidade. Maturidade, que eu quero dizer, não tem a ver com título eclesiástico. Porque existem irmãos que não são obreiros, não são diáconos, e são mais maduros, mais vividos, mais éticos, do que até aqueles que foram separados ao ministério. E digo mais, nem pastor. Então, é realmente o profissional. É realmente aquele que eu percebo que tem coração aberto, tem um espírito ensinável, quer aprender. O que o pastor falou aqui, desculpa, eu esqueci o nome. Rafael. Pastor Rafael, o que você falou, eu acho que é o mais pertinente. Realmente, é você querer ajudar, você visar aquele irmão, mas cobrar conforme a Escritura, e o irmão se posicionar conforme a Escritura. Gente, a gente tem a Bíblia. A Bíblia está falando sobre isso. Desculpa, pastor Pablo. No final, lembra daqueles irmãos com problema lá em Coríntios? Teve em Coríntios, também teve em Filipenses. O que Paulo fala assim, olha, não tem ninguém entre vocês para julgar? É. Então, assim, acaba sendo a igreja, acaba sendo a gente. Por quê? A gente é que tem a bússola, a Bíblia. Ela, para nós, como rei, é superior até às leis do nosso país. Tem uma hora que cai aqui na ética cristã. Será que o pastor tem que sempre entrar? Tipo, ó, irmão, isso aí é fora da igreja, vocês têm que resolver entre vocês, eu não quero me meter nisso. Vocês acham que o pastor tem que se meter sempre? É claro que, como o pastor Sérgio falou, sempre vai sobrar para o colo do pastor o problema. Mas em tudo, a gente vai ter que entrar em toda a vida do ser humano, já basta a piedade. A caridade a gente pratica, mas não é o chamado principal, né? Eu acho que entra assim, sabe por quê? Porque é ovelha dele. É inevitável. No final das contas, vai cair no colo do pastor. É inevitável. Não tem jeito, são as almas ali. É inevitável. E isso é preocupante, né? Agora, o querido contratante de serviços do pessoal da igreja, ou empregador, ou empresário, é sempre muito importante a gente não só analisar a questão espiritual, mas o currículo. Você não está quebrando o galho, você está contratando. É uma relação de negócio estabelecida. Você já está sendo abençoador, dando como preferência os membros da sua igreja, ou de outras igrejas. Já é uma benção. Agora, se não tiver qualificação, meu irmão, você está contratando um engenheiro ou um irmão em Cristo. E isso aí você também tem que estar desprovido de relação de dependência da sua igreja. Porque, de repente, tem muitos membros que estão montando um negócio que estão querendo agradar a eclesia, querendo fazer parte do corpo, e aí não conseguem. Olha, me taquem pera, mas hoje eu já demiti um pastor auxiliado na minha empresa. É. Entendeu? Por quê? Minha relação de negócios. Profissionalismo. Não que ele não foi. Ao contrário, ele só atendeu a uma demanda em específico. Isso aí tem que ser tranquilo. E você acha que se ele orar de cara triste dentro da igreja... É, faltou maturidade, né? O pastor vai me chamar para o gabinete, vai me apresentar, vai me botar em banco. Por quê? Entendeu? Mandou embora. São relações que você tem... As coisas celebradas, como carga horária, como salário, a função, o que você contratou, para que foi feito. Isso tem que estar claro. Assim como você é um empregador em Cristo também, né? Já que você tem que testificar Cristo, também o funcionário tem que deixar claro. As coisas não foram compreendidas, não é? Não é? Boa. Então, o papo está ficando bom, né? Vamos para um rápido break, um intervalo. E você que está aí do outro lado da telinha, não saia porque o Antenados na geral volta já, já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na geral. E você que nos assiste, já quero te dar uma dica. Embaixo da sua telinha tem os nossos números, telefone, mande perguntas, mande temas pelo WhatsApp, faça vídeos. Estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas. E é isso que queremos. O pastor Paulo estava falando aqui no intervalo também. E, pastor Paulo, o que deve ser avaliado na hora da sociedade? Ou na contratação, ou de fazer uma sociedade com o irmão da igreja? O que precisa ser analisado para você evitar dissabores futuros? O que a gente precisa fazer para poder ter uma aliança sólida e saudia? Qual é a avaliação? Na verdade, o que prevalece entre nós sempre é a ética. A ética antecede a religião. Antes de nós sermos religiosos, somos éticos. Há pessoas que não têm religião e são éticas. No caso de sociedade entre irmãos, eu volto a insistir. É importantíssimo que a igreja esteja ausente deste negócio. Por quê? Porque no passado, e já se disse que só os tolos aprendem as próprias custas, no passado houve a tentativa de fechar negócios dentro do templo. E nós encontramos Jesus na Páscoa, quando ele entrou no templo e viu aqueles animais, os cambistas, as pessoas negociando. Jesus se encheu de cólera, de ira, ira santa. E o resultado da ira de Jesus nós todos conhecemos. Ele fez um chicote e saiu simplesmente expulsando da igreja, em outros termos, expulsando do templo, aqueles que tinham degradado o templo com a presença de negócios ali dentro. Denunciando aqueles cambistas. Denunciou os cambistas e expulsou. E isso chegou a um ponto tão grave que o Sinédrio, a Bíblia não diz isso, mas com certeza o Sinédrio mandou que Nicodemos à noite fosse falar com Jesus. Que ele estava se intrometendo numa área que não era dele, era do Sinédrio. E aí Jesus disse, Nicodemos, só tem um jeito. É nascer de novo. Ou seja, não dá para fechar negócio, seja entre irmãos, seja entre estranhos, em que a igreja apareça nem como avalizadora, nem como... Não há meios de nós colocarmos a igreja, inserirmos a igreja em negócios particulares. É importantíssimo, na minha visão, que a igreja esteja ausente de qualquer negócio. E quando nós vamos escolher nossos parceiros, com certeza vamos escolher irmãos que, acima de tudo, sejam fiéis a tudo aquilo que nós sabemos que a Bíblia ensina. Agora tem que ter maturidade também, né? Tipo assim, a gente contrata algum irmão para trabalhar com a gente. E se tiver algum motivo para separar a sociedade ou mandar embora, não precisa sair da igreja, né? Que às vezes acontece, não vou ficar do lado do irmão, teve aquele constrangimento e tal. A maturidade que a pessoa deve ter para poder permanecer, entender o fato, entender o que aconteceu, para não perder o vínculo do amor, né? O vínculo da paz, que infelizmente acontece. Isso até relacionamentos, você parou dentro da igreja, namorado, aí um vai para a outra igreja, sai. Se possível, tem a paz, né? Existe um princípio. Se possível, é uma... Se possível. Agora, a questão da maturidade, eu vejo também que, assim como as pessoas, a outra parte precisa ter maturidade, no caso de você contratar alguém para prestar um serviço para você, e aquele serviço não foi bem prestado, e você precisar dispensar aquela pessoa, a gente está falando aqui dessa parte, ter maturidade para entender que ela não prestou um bom serviço e por isso ela foi dispensada. Mas nós também, que estamos contratando, nós temos que ter maturidade, para não fazer disso uma regra. Por exemplo, ah, então eu não vou mais contratar ninguém da igreja, porque da mesma forma que nós tivemos experiências negativas com pessoas, com irmãos que não prestaram um bom serviço, eu tenho certeza que nós já tivemos muitas experiências positivas com irmãos que foram contratados e que fizeram um excelente serviço, deram conta do recado e até mesmo indiquei, pode contratar esse irmão aqui que é benção, é honesto, mas você tem que pagar bem, tá? Que bons profissionais, como não caram. E aí, pastor Sérgio, eu lembrei de uma frase do Spurgeon até, que disse, olha, seja tardio em contratar e rápido em demitir. Ele falando sobre o contrato pastoral, né? Aí, se a gente está falando de empresa, mas vamos pensar no nosso ambiente de igreja. E você contratar, entre aspas, consagrar, vamos dizer, consagrar um diálogo, consagrar um evangelista, consagrar um pastor, e que te traz problema. Como que a gente deve lidar com isso também, né? A gente não vai poder expulsar o cara da igreja, se o cara der problema. Mas existe também aquela coisa de rebaixar o cara do cargo, tipo, ih, está dando mal testemunho, acho que eu me precipitei na imposição das minhas mãos. Aí é forte, né? Será que, olha, infelizmente, você não está preparado para o cargo, vai voltar a ser obreiro. Será que a gente pode fazer isso? Existe essa possibilidade? Já aconteceu isso na igreja de descontratar, desconsagrar o senhor? Olha, destituiu, eu acredito que sim, sim. Porque se a igreja, porque uma coisa é um chamado, outra coisa é a instituição reconhecer. Mas a instituição pode deixar de reconhecer o irmão? Você não, mas a gente pode reconhecer ainda mais, reconhecer, por exemplo, que a pessoa precisa ser tratada. E não de tratar. É o momento dela ser ovelha e não de pastor. E de botar ela para ter cuidado. Colocar na prateleira para cuidar. Prateleira, botar no colo. Porque a gente tem que chamar para perto, não jogar ao relento como algumas igrejas costumeiramente fazem. Mas abraçar, porque ela também é gente, ela é tão falha quanto qualquer um de nós que está aqui à nossa volta. E assim como você também que está nos assistindo. Então, é hora de abraçar. Em vez de tacar a pedra, tacar a morra e tratar dela. Agora, ex, só se for uma decisão muito sóbria, inclusive daquele que está se tratando de ex. Eu conheço as histórias de pastores que perderam a sua carteirinha, sua credencial de nível mundial e tudo mais, por conta de decisões que tomou e pronto. E aí isso vai contra convenções, vai contra doutrina, vai contra testemunho de vida. E aí acaba acontecendo, né? Não é uma questão de uma... É quase que uma demissão solidária, né? É. E pastor Sérgio, pegando esse gancho aqui, aquele lance... Vamos voltar aqui para o termo de empresa. Eu contratei, o cara não está sendo saudável no serviço dele. Mas eu estou pensando mais na alma dele. Será que eu devo sofrer o dano da empresa para poder salvar a alma do cara? Porque às vezes eu sei que eu posso ser um instrumento para melhorar o caráter, para melhorar a vida dele com Deus. Será que o empresário cristão tem que utilizar essa misericórdia, essa graça, para poder preservar a vida mais do que a empresa? Ou devemos ser justos, meu irmão, irmão? Infelizmente, você vai ter que ser mandado embora por isso. Porque é também uma luta, né? A gente que é cristão é uma luta. A gente pensa na vida também, né? É, eu parto sempre do princípio, pastor Pablo, que nós somos cristãos. Misericórdia sempre. Caminhar mais uma milha sempre. Isso é base da nossa... Essa é a nossa ética do reino. Essa é a moral do reino. A gente não pode ser frio e tão liberal ao ponto de fazer o que o Spurgeon disse. Eu discordo do Spurgeon, sabe? Acelera a demissão. Eu discordo com todo respeito ao Spurgeon. Mas eu acho que você deve, e dependendo do cargo, mais ainda. Onde é que você colocou? Eu sei que existem posições dentro de uma empresa que são mais essenciais que outras, né? Então, acho que é o que o pastor Luciano disse aqui. Realmente, você tem um tato. Você saber o que está fazendo. Você avaliar muito bem. Talvez você, como empresário cristão, ter uma área da sua empresa em que você possa incluir pessoas que chegam na igreja agora. Precisa de um serviço. Precisa de um dinheiro agora. Tem gente que precisa de um prato de comida agora, pá. Precisa agora. Entende? Não dá para... Não, esperar ele ter maturidade, ler a Bíblia toda. Sabe? Eu preciso ter isso. A minha empresa tem que ter uma visão de inclusão social. Entende? Isso é fantástico, né? Porque eu estava falando sobre a questão do empregado. Agora, como empregador, empregador cristão, começa com o básico. Assina a carteira do seu funcionário. Tem um monte de crente aí que não está assinando a carteira, que não dá um mínimo básico, não dá condição de sobrevivência. Não estou falando só da alimentação, não. Estou falando de carteira assinada, de honrar com seus compromissos. Que seja a sua prioridade os seus funcionários, porque eles têm famílias e não as suas viagens. Entendeu? Isso é testemunho de Deus. Isso é exemplo de pastor que está ali como diretor de empresa. E assim que eles produzirem ao ponto de tirar, te dar resultado, dá algum plus, dá um plano de saúde. Contribua para a vida social deles, porque assim você também está contribuindo para o reino. Dê o exemplo. Seja crente. Boa. Boa colocação, né? Excelente colocação. Mas eu queria aduzir aqui ao nosso grupo a minha experiência como oficial de marinha. Eu tive muitos crentes subordinados meus. E muitas vezes eu tive que julgá-los por questões de transgressões disciplinares. E todas as vezes que eu ia julgar um crente, eu me lembrava daquele versículo que diz que a quem muito se deu, muito foi cobrado. E os crentes já sabiam disso. Eu punia os crentes com todo amor, mas com muito mais rigor do que aqueles que não eram crentes. Porque eles sabiam que tinham que ser exemplo. Nós, cristãos, somos exemplos. Já está no nosso DNA, a gente tem que viver isso, né? Nós temos que viver isso. Vós sereis minhas testemunhas. E se porventura nós nos associamos a alguém que não tem esta visão, ou se nós pessoalmente não temos esta visão, então nós estamos perdendo o nosso tempo como testemunhas do reino. Eu penso que o crente que se associa a outro crente tem, primeiro ele, se for patrão, tem que ser rigorosamente cumpridor das leis trabalhistas. Essa foi forte, muito dado, muito é cobrado. Quem muito se dá, muito se cobra. Agora eu queria levantar uma bola aqui. O pastor Pablo falou sobre misericórdia, né? E essa é a grande questão. Para quem é misericórdia? A gente está tratando aqui essa questão de você tratar um funcionário que é crente, que é membro da sua igreja. E a misericórdia a gente vai usar só para esse funcionário? E se você tiver um funcionário ali, qual é o critério de justiça? Eu acredito que nós devemos ser justos, tanto para o funcionário ser o que é crente... O ímpio e o justo, né? Quanto para o ímpio. O critério deve ser o mesmo. Absolutamente certo. Com um detalhe. Quando você vai julgar alguém que pensa como você, que sabe como você é, que tem os mesmos princípios éticos que você, a pena que vai ser dada a ele, tem que ser gradada ou graduada, como toda pena que tem um mínimo e tem um máximo, a pena que você vai dar àquele que você sabe que é uma testemunha da igreja e que quando cometeu uma contravenção, foi, conspurcou o nome da igreja, a pena para aquele não pode ser a mesma para o outro que não tem esse conhecimento. Eu não estou questionando o que o senhor falou, não, de penalizar porque o irmão é cristão. Não, não estou questionando isso, não. Estou falando só a questão de você avaliar na hora da demissão. Ah, porque esse aqui é irmão... Tem mais misericórdia para o cristão do que para o... É, porque esse aqui é irmão, então eu não vou demití-lo. Gente, também a demissão... Já se fosse o ímpio, eu ia demití-lo. Mas agora começou a esquentar, né? Foi bom. Então, você que está aí, não saia porque Antenados volta já, já. Voltamos, foi bem rapidinho o nosso intervalo e vamos aqui continuar o nosso bate-papo. Agora, pastor Sérgio, por que tem esse boado dentro da igreja? Porque às vezes eu ouço muito isso. Eu vou contratar irmão, não trabalho com crente não, só contrato ímpio. Só trabalho com gente fora da igreja, que vai me dar menos problema do que o povo da igreja. Existe, não sei se vocês passaram por isso, né? Ouviram dentro da igreja, gente falar sobre não contratar cristão, porque dá mais problema que o não cristão. Será que essa definição aí que já está na boca de muita gente é uma verdade? A gente deve tomar isso como verdade? Por que o negócio com o cristão dá errado? Por que dá errado? Infelizmente, será que a pessoa se sente muito, como o pastor Rafael falou aqui no intervalo, às vezes o cara acha que é irmão, aí está brincando, aí chega atrasado, ah, irmão, vai me compreender. Ah, vou fazer. Acaba trabalhando sem zelo. E ele perde aquilo que o pastor Paulo falou no outro bloco, que o cristão, quanto mais é dado, mais é cobrado. Já que ele não pode perder o zelo porque é irmão. É exatamente porque é irmão que ele tem que dar testemunho. Exatamente porque ele é irmão que ele não pode dar mal testemunho. Mas por que você acha que dá errado? Sempre um negócio com o cristão? Você acha que é uma verdade? Rapaz, infelizmente... Olha aí, mais uma testemunha. Infelizmente, é o que eu ouço. Eu ouvi muito, vivi isso um pouco. Tive uma empresa um tempo atrás. É triste, né? É triste. Ouço de irmãos empresários. É triste ouvir isso. Mas será que são os falsos cristãos também? Porque o verdadeiro cristão, ele... É outra história. Não, eu... O que você acha? Pastor Pablo, é o que eu estou dizendo. Você imagina a cabeça de irmãos que entendem, que te ligam à figura da igreja. E aí estende aquilo ao ambiente do trabalho. Então, acredita que ali no trabalho também é uma extensão da igreja. E você é o diácono da igreja. E também você ali é o diácono. Então, eu acredito que seja, em primeiro lugar, para não julgar se é cristão ou se não é, que não é a nossa competência, imaturidade, falta de preparo, falta de conhecimento bíblico, sabe? É falta de ética, como o pastor Paulo falou muito bem, é falta de ética. Por que você tem ímpios éticos? A gente fala, né? Todo político é corrupto. Não, tem político que não é crente, que é ético, é correto. A gente tem hoje no país político correto. É um absurdo dizer isso aqui, né? O pastor está maluco, mas tem gente ética. Eu conheço gente... Olha só, meu pai não é crente, mas eu seria sócio do meu pai mole. É o primeiro a escolher. Eu escolherei ele como primeiro. Ele é ilibado, é honesto. O policial também é honesto, sabe? É ético. Então, é muito relativo. Por isso, eu acho que é uma questão de maturidade mesmo, de visão da vida e de distorção de realidade. Entende? Boa. Que coisa incrível. Eu falei em um outro programa aqui. Por que as pessoas pontuam a religião exclusivamente do cristão? Não falam assim, olha, eu não contrato, sei lá, católicos, porque católico é isso. Na verdade, é porque o mundo gera uma expectativa muito grande de nós, cristãos. E quando a gente gera uma frustração, porque, aliás, isso aí também tem um pedaço de culpa nossa, porque tentam mostrar um atributo moral que é inatingível, inalcançável por nós, homens, falhos, nós só estamos separados pela fé e pela graça. E isso gera uma expectativa da sociedade de perfeição. E a perfeição não somos nós, somos a quem servimos. Então, quando nós falhamos, e deixa eu falar, a gente vai falhar, e vai falhar muitas vezes, frustra. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, pelo conceito moral que algumas igrejas adotam, de perfeição, enquanto nessa terra. Isso não é atingível, isso não vai alcançar, isso aí é uma falácia, não vai chegar lá. E outra, porque nós testificamos a ele, nós somos pequenos cristos. Nenhuma outra religião vai se gerar tanta expectativa como se gera de nós, servos de Deus. Ninguém fala isso de nenhuma outra religião. Olha só, eu não contrato espírita porque falhou, eu não contrato budista ou católico, ou qualquer outra coisa, não, porque ele falhou, porque já não tem expectativa. Nós somos gerados expectativas porque servimos ao Deus que é o... Assim como se espera, né, pastor Rafael, do político crente, né? Por isso se cobra tanto da bancada evangélica, se cobra tudo, porque, de fato, a ética cristã é elevada, sabe? É muito elevada. E eu sempre digo lá na igreja, aquele lance de Adão, né, que Deus mandou Adão cuidar do jardim, que o jardim é o mundo. O cristão, ele tem que mesmo se envolver em trabalhos. Por favor. E às vezes a pessoa acha que o ser cristão, o exercício do chamado é só dentro da instituição, da igreja. Quando na verdade, eu digo, vai ser um bom advogado, vai ser um político, vai ser um médico, um doutor, um bombeiro, vai entrar na marinha, vai fazer concurso, vai trabalhar, porque a maneira de ser sal no mundo e luz, né, sal da terra e luz do mundo é essa. É se envolvendo com o povo que está aí morto em pecados e inteligentes para você influenciar. Então, é antagônico, né, a gente achar que o cristão, fazer sociedade com o cristão é ruim. Deveria ser o melhor negócio do mundo. Pô, estou chamando um homem de Deus para trabalhar na minha empresa. honesto, vai fazer a diferença, vai trabalhar com zelo, com amor, vai dar o sangue. Então, assim, a gente deve instruir, né, aqueles que nos ouvem hoje, né, pastor Paulo, a ser sal e luz aonde pisar a planta dos pés, a ser referência, que de fato ele é mais cobrado do que o incrédulo. Até porque a lei está dentro dele, né, a lei está vivendo, ele está lendo, está meditando, ele está orando para ser semelhança de Cristo. Então, nós temos que incentivar o povo a se envolver na sociedade, né? Além disso, pastor Pablo, nós temos que, nós não podemos perder de vista que nós, cristãos, todos, estamos em um processo de santificação. É. A partir do momento em que nós decidimos aceitar Jesus como nosso salvador, nós entramos em um processo de santificação. Claro que alguns estão mais adiantados, outros menos. Mas nós não podemos nos esquecer que houve dois homens que Deus tirou da terra porque o processo deles foi tão adiantado, tão aprimorado, que Deus não quis que eles enfrentassem a morte. Foi o caso de Enoque e de Elias, que não morreram, porque Deus se agradou tanto deles que disseram não quero que eles morram. Então, nós, cristãos, precisamos primeiro ter cuidado para não involuirmos neste processo, não retrocedermos. O processo precisa ser um processo ascendente. E neste processo de ascensão no conhecimento, na prática do cristianismo, nós temos o dever de amanhã sermos melhores, melhores que hoje, no dia seguinte melhor do que amanhã e assim sucessivamente. E Deus é glorificado. Dentro deste princípio, não há nenhum risco se nós examinarmos o cristão que vai ser nosso sócio e, de maneira rápida e sumária, verificar em que estágio ele se encontra. Se ele estiver no princípio, ele ainda não é um cristão, ele é candidato a cristão. Gostei. Batizado na água e não no espírito. Agora, como Deus não é glorificado através de um cristão, um bom profissional, como Deus é honrado nisso, as pessoas olham, esse é um funcionário exemplar. É a diferença. E Deus é adorado. Às vezes, a gente, a mentalidade da maioria das pessoas pensa que só quando o cara está na porta da igreja, está levando o envelope de ofertório, está cantando, está pregando, ele glorifica a Deus. Às vezes, eu já tive gabinete assim com a pessoa, pô, o pastor queria servir mais a Deus, eu queria me envolver mais na obra. Eu falei, meu irmão, o que você faz? Eu estudo, eu tenho um trabalho. Então, é aí que é a obra. Deus chamou o Evangelho, é uma vida sendo vivida. Você não precisa de cargos eclesiásticos, né? Então, você concorda, né, pastor Luciano? Assim, quanto mais, quanto melhor profissional eu sou na empresa em que eu trabalho, mais Deus é glorificado. E ali é o ministério que Deus confiou nas minhas mãos, não é? Eu trabalhei numa empresa, que eu fiquei três anos nela, distante da igreja, um período, e eu, triste na minha vida, porque eu falei, pô, queria estar mais envolvido na igreja. Aí Deus foi ao meu coração e falou, olha, o púlpito é essa empresa aí. Você é um juízo de Deus para esse povo. Então, pregue a minha palavra. Então, a gente precisa trazer essa mentalidade para o povo, né? Que o trabalho secular também faz parte do ministério do cristão, não é verdade? Com certeza. Você trabalha lá na... No teu trabalho lá, você tem um pastor também que exerce o teu ministério ali. É, eu costumo falar que eu sou um funcionário, eu sou um filho de Deus disfarçado ali no meu trabalho. É, aí eu tenho testemunhado, estava até compartilhando com o pastor no gabinete lá, no camarim, onde nós estávamos conversando, das experiências que eu acumulei durante esses 16 anos, né, que eu estou lá no meu trabalho. Porque o sal é o sal da terra, a luz é a luz do mundo, não é o sal do céu, não é a luz do céu. O sal é para salgar aqui na terra. É, se for sal só no monte, tem que ser... É, isso aí, a luz é para brilhar no mundo. É profundo isso, né? Deixe-me acrescentar rapidamente para pegar esse gancho aí. Há pessoas, existem cristãos que ao invés de serem sal da terra, querem ser o açúcar da terra. É, adorçar. E nós não estamos aqui para adoçar a terra, estamos aqui para fazer confiança. Chegou fogo agora, é boa, hein, pastor Sérgio? Mas acontece isso, né, Rafael? Às vezes o cara só é crente dentro da igreja, quando chega fora da igreja, ele perde o sal, ele fica insípido, né? Ele não dá o testemunho que deveria. Essa influência grega, né, a gente dividiu a vida, né? Vida cristã e vida secular. Vida religiosa e vida secular. Então, de maneira subjetiva, está no comportamento do religioso em que quando eu vou ao templo, eu estou indo adorar. Saí do templo, vou começar a minha semana, agora é vida secular. Agora o couro come aqui, né? Agora aqui a ética é outra, né? Dentro da igreja, ou seja, você chega no estacionamento da igreja, estacionamento da igreja é um grande, vamos dizer assim, um grande... Transforma. Parece... É um grande camarim, um grande camarim. Param no carro, você está discutindo com a esposa, está brigando com os filhos, tu abriu a porta, é uma transformação, né? Santo, Santo. Já sai rindo. Bom, esse irmão não conseguiu a vaga para você, tu não conseguiu estacionar teu carro no lugar. É, tem essa aí. Ficou longe da igreja. Essa é boa, hein? É por isso que eu sou contra até a palavra que fala assim, que não é pastor integral. Meu irmão, você dorme, pastor, acorda, pastor, respira, pastoreia, sua vocação que Deus te deu, seja para doutor, seja para pastor, seja para diácono, você acorda e dorme, meu irmão, até sonha com isso. Então é integral, você não consegue ser meia coisa, não tem como você desligar o disjuntor eclesiástico. Não existe. Eu ouvi até uma história, pastor Rafael, de uma criancinha, falou, mamãe, mamãe, vamos morar na igreja? Fala com o papai, vamos já ver essas histórias? Vamos morar na igreja com o papai. Por quê? Não, porque o papai dentro da igreja é tão doce, é tão, aí aqui em casa ele me bate. Então essa vida dupla, né? Essa dualidade não faz parte da vida. Olha, eu costumo imaginar que quem tem máscaras para Deus nem o conhece, não faz a menor ideia de quem ele seja, não sabe nem quem é Jesus Cristo, não faz a menor ideia ideia, é uma faixa que eu nunca, nunca nem tive com você, não tem como. Você tem que estar destituído dessa máscara até para poder gerar cura, porque assim começa um processo de cura, né? Boa, é verdade. Então a gente tem que ser. Está vendo? Saímos da questão de empresarial e entrou o pastoreado. Sempre cai na vida humana, né? Não tem jeito, imagina dois sócios no gabinete conversando sobre isso. Dois só, sobra, não tem saída. Bacana, hein? Diga, diga. Como o pastor Luciano falou, até o empresário, os sócios, precisam ter maturidade, porque senão acontece isso, leva a igreja para dentro da empresa também, né? Leva a organização, aquela visão, a relação, né? Como o pastor Rafael falou, o pastor queria ser pastor lá na empresa, né? Complicado, não. Ele pode ser pastor, sim. Você, meu irmão, pode ser pastor, pode ser crente. Olha, eu vou sair um pouquinho do cenário empresarial. Eu treinava uma modalidade de luta que o meu mestre era budista. Eu não citei o nome de Jesus em nenhum momento, mas eu chegava sempre no horário que eu ajudava ele a guardar as luvas e as coisas todinhas. Até que teve um dia que eu estava preparando um sparring que ia participar de um campeonato. Eu falei, gente, estou batendo. Eu sou sparring, eu tenho que apanhar. Eu fiz assim, pedi desculpa e vem. Ele começou a gritar assim, Rafael, você é de Jesus, fica tranquilo, bate nele, você vai para o céu. Eu cheguei lá e falei, ô, irmão, repite, se a gente vai levar para o inferno, etc. Não, testemunho, como a Bíblia diz, eu chegava no horário para dar o treino, dava essa ajuda. Você pode ter o seu pastoreio fazendo isso, sendo exemplo. Isso tanto como empregado, como empregador, como prestador de serviço ou como contratante. Tem muita também gente da igreja que fala que não presta serviço para nenhum, para nenhum membro da igreja. Porque, enfim, não é só quem contrata. Quem é contratado também tem tido experiências negativas. Isso é muito preocupante. Bacana. Então, você que está ligado, nós vamos precisar ir para mais um break. Já, já voltamos para o último bloco do Antenados. Não saia daí. Voltamos já, já. Estamos de volta ao quarto e último bloco do Antenados na Geral. Então, no intervalo aqui, rola um papo bom, né? Isso que é bacana. Melhor os off às vezes. Os off aqui estão bacanas. Então, vamos tentar trazer à luz o off aqui. A gente estava falando aqui sobre contratar. Agora, será que só dá certo se for cristão? Se tiver um macumbeiro, por exemplo, um espírita e um cristão. Um muçulmano. Um muçulmano e um judeu. O caldo em graça. Será que tem chance de dar certo? Será que a divergência teológica ou doutrinária pode influenciar no negócio? Pode trazer prejuízo? Porque um lado está botando, atrás da porta lá, as pedrinhas dele. E o outro lado está repreendendo. E aí, qual a força que é maior? Porque às vezes acontece isso. Eu acho que a gente tem que... Será que é uma batalha? Nós estamos visualizando aqui a questão se vai dar certo ou não. Mas é claro que você pode fazer uma sociedade com uma pessoa que não é cristã, um macumbeiro, ou como foi falado aqui, um muçulmano, alguém que não professa a mesma fé que você. Tem a grande possibilidade de dar certo, se você tiver uma visão empresarial da coisa. Mas a gente sabe que a maior prosperidade é a salvação. Você pode ser sócio de uma pessoa e você prosperar a níveis financeiros. E uma pessoa ir para o inferno sendo rica, sem Jesus. A força espiritual pode influenciar no negócio? Eu acho que o caráter de um cristão e de um não cristão pode influenciar no sucesso como no fracasso. O pastor, sabedoria infinita aqui, falou muito sobre isso. Da questão do caráter, do molde. Por exemplo, para você estabelecer, celebrar uma sociedade, não vou falar que é como um casamento. Casamento existe uma questão muito espiritual envolvida, mas tem uma documentação com seus papéis muito claros. E você vai ser sócio de alguém que você conhece. Não é só por questão de investimento ou de conhecimento, enfim, se for de engenharia, seja o que for. Por exemplo, você tem que ter o perfil de sócio. Se ele é um perfil, por exemplo, que não é cristão, mas ele é um farrista, você pode contar que você vai carregar um pouquinho a parte dele nas suas costas. Verdade. Ou seria um rapaz que tem a vida, enfim, de adultério e tudo mais. Pode ter certeza que você vai passar por provações e vai ser violentamente tentado. E esses detalhes você tem que botar no seu papel, meu irmão. Olha só. Os prós e os contras. Agora, claro, tem gente que não é cristão, meu irmão. Meu irmão, o camarada tem um modelo moral na casa dele, tem uma formação familiar equilibrada, que você vai até aprender e repassar isso. Eu estou falando isso sem tom de ironia, isso é verdade. Você falou do seu pai, meu falecido pai, eu seria sócio dele em paz. Eu acho que eu teria só o único problema, que ele era extremamente exigente, entendeu? Por quê? Porque ele era um camarada reto, entendeu? Será que, pastor Paulo, as influências espirituais podem trazer benefícios para uma empresa? Empresa é toda cristã, já que todo mundo cristão está atraindo a força espiritual do bem. Será que existe? A gente pode considerar ou não? É mais questão mesmo de caráter, de conduta, de profissionalismo? Ou existe alguma força espiritual que traz bênção sobre a empresa? Porque hoje a teologia da prosperidade, ela cai um pouco nessa linha, né? Se você fizer, Deus vai abençoar, Deus vai te dar, Deus vai te dar dez vezes mais. Então, será que existe? A gente pode considerar uma influência espiritual positiva na vida de um empresário? Será que existe? Eu tenho muito cuidado quando eu abordo essa questão da prosperidade dos crentes, dos cristãos. Porque, às vezes, a gente atribui a Deus responsabilidades que não são deles, são nossas. Eu tive uma experiência muito rica quando visitei a cidade de Jope, que os judeus chamam de Iafo. Na cidade de Jope, ou Iafo, o percentual de árabes que são cidadãos israelenses é muito alto. Então, você vê, na cidade de Jope, a convivência absolutamente pacífica de judeus e árabes. Ambos os grupos cidadãos judeus. Então, é perfeitamente possível compatibilizar formações espirituais diferentes, desde que permaneça a ideia de que a ética, ela não tem religião. A ética é a ética em qualquer grupo religioso. É a mesma. Desde os tempos de Adão. Você foge. Adão não tinha religião. Entretanto, ele sabia que comer o fruto daquela árvore era proibido. Então, eticamente, ele estava proibido, violentou a proibição e deu no que deu. O senhor está falando muito de ética, né? Eu já vi alguém respondendo a pergunta sobre ética cristã, ética profissional, ética nos negócios. E a pessoa respondeu e disse, o que existe é ética. Não existe ética cristã, profissional nos negócios. O que existe é ética. Professor Sérgio, essa influência espiritual, você acha que tem alguma coisa a ver? A pessoa é mais abençoada, porque ela é justa, é honesta, e aí Deus pode julgar a favor dela. Trazer cliente, levar cliente, prosperar, será que... Sem dúvida. Força espiritual. Eu acredito nisso e não sou adepto à teologia da prosperidade. Estou olhando para a Bíblia e percebendo isso. Conspira o bem. Há promessas de Deus, mas lógico, de acordo com posicionamentos do seu povo, o coração do seu povo. Se tiver um acã ali, mas se o empresário for um homem de Deus, mas tiver um acã, não tem problema, né? Não, 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 não nesse sentido. Se você tem uma boa atmosfera, se você tem um grupo, vamos pensar num grupo. Um grupo que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que procura seguir a ética cristã, que num momento de crise, coloca o joelho no chão e pede a Deus, exclama ao Senhor. Não é possível. Eu vou correr atrás de um cara desse, né? Então, mais uma vez, a gente pode tomar cuidado. Detorando o número 28, né? A bênção se alcança. Senão a gente vai dualizar de novo a vida. A gente é igreja, em qualquer lugar. Eu sou igreja dentro do meu escritório, do meu consultório. Eu estou com o quê? Nós somos igreja aqui agora, né? A gente tem uma igreja aqui. Daqui a pouco a gente vai lá, dentro de um templo, né? Que chamamos templo, para cultuar a Deus, né? Mas aqui a gente está oferecendo culto a Deus. Estamos falando sobre o Senhor, sobre a palavra, procurando orientar o telespectador. Então, assim, eu acredito nisso mesmo. Acredito que, de acordo com a forma como a gente responde a ele, não por uma questão de mérito, pastor Rafael, mas por uma questão realmente de propósito, de plano, sabe? E quando eu digo isso, não é que eu vou ser rico, é que eu vou ser bem-sucedido. José estava na prisão e era bem-sucedido. O Senhor era com ele. Ele era bem-sucedido de acordo com a soberania de Deus. Exatamente. Eu entendo. Olha, é uma tolice nós, como cristãos, negar que o mundo espiritual não vai reger sobrenatural. O mundo espiritual é absoluto. O Senhor é absoluto. E eu creio verdadeiramente que os planos de Deus há de se cumprir. Ele abriu uma vermelha. A gente vê Deus beneficiando o povo. Existem negócios que você vê diariamente e é milagre vivo. É milagre vivo. Milagre é olho nu. Você vê a boa mão de Deus e você experimenta da misericórdia dele de forma constante. Tem muitos testemunhos assim, né? E me permita, Pablo, só continuar aqui o que eu estava falando, que veio aqui quando o pastor Paulo estava conversando com a gente. Mas, em relação à ética, se a gente parar para pensar e for bastante honesto e encarar a realidade, existem outras éticas. A não ser que a gente, sem perceber, estejamos nos moldando a uma ética da nova ordem. Aí é uma ética universalista. Essa sutileza chega perto. Entende? Sabe por quê? Porque é uma ética que nos aliançou a um mesmo Espírito e nos faz caminhar no mesmo Espírito. E é essa ética que nos torna selados e aptos para ser arrebatado. Não serão todos. Ah, mas veja bem. O cara não foi selado com o Espírito Santo, mas ele bado na sua ética. Será arrebatado? Claro que não. Não será. Ele não é templo do Espírito. Ele não nasceu de novo, né, pastor Paulo? É interessante esse assunto porque o cristão, ele atrai a bênção de Deus baseada exatamente nesses pontos principais. A gente também não pode ter uma vida toda desconcertada e o cara chegar lá, fazer um propósito com Deus, fazer um golvoto e achar que Deus vai abençoar a vida dele se ele não tiver... Tipo aquele lance dos demônios. 158. É, tem uma parte dos demônios, você lembra que foram expulsar demônios? Eu conheço o Paulo, mas não te conheço, cara. O que você tá fazendo aqui? É, o cara queria usar a autoridade de Cristo ali sem ter a vida. Às vezes as pessoas querem entrar aí a bênção de Deus, mas a vida delas não estão refletindo aquilo que elas estão confessando. Mas infelizmente esse falso Deus que apregou por aí... Deus com demôniosco, né? É, e tem muita gente seguindo, né? Tipo assim, que dívidas que sumiram. Pô, meu irmão, você contraiu a dívida, é a sua? Vai lá e paga, faz a cor, dá um jeito. Ou então entende que, poxa, Deus não vai fazer a conta sumir, porque o seu Deus vai dar calote no outro que deveria estar recebendo o dinheiro. Mas não deu nos egípcios, pastor Rafael? Não deu nos egípcios? Hã? Não deu nos egípcios? Já viu? Cada mulher israelita pega das suas vizinhas ouro, prata, pedra preciosa e leva tudo, será ao disposto de vocês. E a pessoa se virar... Leva para o deserto. E aí, pastores, chegamos ao término, chegamos ao término do programa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi um papo maravilhoso. E você que está aí nos assistindo, quero deixar um beijo grande para você. Não perca todos os dias 16h30, Antenados na Geral. E aí, pastores, chegamos ao término do programa. Vamos fazer a chamada.